E aí gente, passando aqui para recomendar fortemente esse livro, essa leitura, Dr. José Carlos Souto, Uma Dieta Além da Moda, esse título ficou incrível, porque a gente sabe que a low carb, ela é considerada por muitas pessoas, tanto leigos, quanto profissionais da saúde, como uma dieta da moda. E esse livro, ele vem desmistificar isso, todo embasado cientificamente, com as citações, com as referências, simplesmente maravilhoso. Eu comecei a ler ele ontem, tá? Já estou no capítulo 3, uma abordagem simples, serve tanto para leigos, pessoas que querem adquirir um conhecimento maior para um estilo de vida com menos carboidratos, e profissionais da saúde. Eu recomendo esse livro fortemente, principalmente para os profissionais da saúde, que falam, que asseguram que low carb é uma dieta da moda. Então, a low carb, simplesmente para quem pratica ela como eu, desde 2014, que vinha com um quadro de obesidade, desde a infância, que não se resolvia com restrição calórica, nem com excesso de atividade física, 3, 4 aulas seguidas na academia, A partir do momento que conheceu, no meu caso, em 2014, a estratégia low carb, o corpo transformou, tá? Então, eu, Maria Amélia, nutricionista, posso afirmar que a low carb não é uma dieta da moda, e posso afirmar também com a minha experiência profissional, com diabéticos, pré-diabéticos, pessoas que têm síndrome metabólica, resistência insulínica. Então, a low carb é uma estratégia que, em pouco tempo, a pessoa vê resultados, começa a ter que se livrar de medicações, tá? E é maravilhosa para várias condições clínicas. Eu costumo dizer que esse livro, eu indico muito para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que têm diabetes, diabetes do tipo 1, do tipo 2, pessoas que têm aí uma resistência insulínica, síndrome metabólica. Então, resistência insulínica, eu falo, eu mostro, é uma epidemia invisível, muitas pessoas nem sabem que tem. E várias condições clínicas são, em decorrência dessa resistência insulínica, que nem é diagnosticada. E a low carb resolve isso tão facilmente. Então, eu falo que esse livro vai ser um divisor de águas, antes desse livro e pós esse livro maravilhoso, todo referenciado. Por quê? Porque as pessoas, elas vão começar a ver, os profissionais da área de saúde vão começar a abrir a mente que muitos, muitos problemas têm solução, tá? Não é só remediar, é ir na causa. E uma vez eu escutei um médico muito sábio em uma palestra falando que quando o profissional da saúde, ele se fecha, ele se nega a querer adquirir um certo conhecimento, ele está negando socorro. Então, fica a dica, você que é profissional da saúde, abra a mente, porque você só vai saber aplicar o conhecimento quando o seu cliente vier, o seu paciente vier. Se você conhecer a estratégia, tá? Simplesmente, através dos depoimentos que eu posto aqui no meu Instagram, que vocês podem ver lá no YouTube, a gente vê nitidamente, na prática, porque mais vale um dedo de prática do que um mundo de teoria, resultados reais, mais pessoas dando depoimento, que low carb definitivamente não é uma dieta da moda. Ela é uma dieta, ela é um estilo de vida bem superior a isso, bem além da moda, com grandes resultados. Eu super indico, eu vou deixar o link lá pra você adquirir na Amazon, site oficial que está sendo vendido esse livro, caso você queira comprar, tá? Pra você saber aí aonde comprar. Então, eu vou deixar o link por aqui, seja aqui no Instagram, na minha bio, seja também lá no YouTube, porque vai valer a pena. Fui! 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 Fui!